Andanças Vem a ser um milionário, beleza vida, de azul, vermelho e branco amor Na avenida, ao mundo inteiro, com orgulho eu vou dizer o que Andanças, minha maior riqueza é você Vem a ser um milionário, beleza vida, de azul, vermelho e branco amor Na avenida, ao mundo inteiro, com orgulho eu vou dizer o que Andanças, minha maior riqueza é você Andanças, minha maior riqueza é você Ai meu sonho, sonho, que a minha vida vai mudar Meu sonho, será que um dia vou realizar Quero dinheiro pra lá vender Com o bolso cheio revolucionar Meu capital quero fazer vender Vou investir, multiplicar mais Será que desse sonho todos podem desfrutar Viver num mundo de igualdade Com liberdade e fraternidade Só quero trabalhar sem me tornar escravo A cesárea e o açote já ficaram no passado Só quero trabalhar sem me tornar escravo E tem sempre dinheirada que não vale um centavo Só quero trabalhar sem me tornar escravo A cesárea e o açote já ficaram no passado Só quero trabalhar sem me tornar escravo E tem sempre dinheirada que não vale um centavo Mas quem, quem quer ser um milionário Tem que arriscar, acredita Quando a sorte, quando a sorte soube pra você Estenda as mãos, abre o coração A arte da ciência ou na TV Essas mudanças você pode enriquecer Eu me encontrei Encontrei minha felicidade A função é de verdade Tem o meu real valor Comunidade, mostra a força e a massa Com a dança de ciganos É agora vai ou racha Comunidade, mostra a força e a massa Com a dança de ciganos É agora vai ou racha Quem é ser um milionário Feliz da vida De azul, verde e branco, amor Na avenida Alvo inteiro Como eu vou dizer Por quê? A dança Minha maior riqueza é você Venha ser um milionário Feliz da vida De azul, verde e branco, amor Na avenida Alvo inteiro Como eu vou dizer Por quê? A dança Minha maior riqueza é você A dança Minha maior riqueza é você Ai, mas sonho Sonho Que a minha vida vai mudar Meu sonho Que é que um dia vou realizar Quero o quê? Quero dinheiro pra dar e vender Com bolso cheio revolucionar Meu capital Quero fazer render Vou investir Multiplicar Mas Será que nesse sonho Todos podem descipar E derrubar O que combate Com liberdade Pra minha vida Quero trabalhar Sem me tornar escravo A cesar e o assunto Já ficaram no passado Só quero trabalhar Sem me tornar escravo E tem gente dinheirada Que não vale um centavo Só quero trabalhar Sem me tornar escravo A cesar e o assunto Já ficaram no passado Só quero trabalhar Sem me tornar escravo E tem gente dinheirada Que não vale um centavo Mas quem? Quem quer ser um milionário Tem que arriscar A minha vida Quando a sorte sobe pra você Estenda as mãos Abre o coração A arte da ciência Na TV Nessas amostas Você pode me descer Encontrei minha felicidade Mas o céu é de verdade É o meu real valor Comunidade Mostra a força e a raça Só a força de ciganos É agora vai ou racha Comunidade Mostra a força e a raça Só a força de ciganos É agora vai ou racha Venha ser um milionário Feliz da vida De azul, vermelho e branco Amor Na avenida Ao mundo inteiro Ou por eu vou dizer O que? A dança Minha maior riqueza É você Venha ser um milionário Feliz da vida De azul, vermelho e branco A avenida Comunidade Comunidade O orgulho e branco Eu vou dizer Porque A dança Minha maior riqueza É você A dança A dança Minha maior riqueza É você Fica nesse batuque